Olá, olha eu aqui novamente e dessa vez eu vou mostrar uma planta que eu gosto muito. Eu vou plantar ela primeiramente aqui, mas para isso eu vou ter que cortar, vou ter que cortar e depois fazer um pequeno furo aqui, porque até respirar, a planta também respira gente. E daí para sair água, só não fica empoçada a água aqui toda e daí vai poder ser a raiz da plantinha. Vou ter que cortar ela que fica do tamanho dessa peça aqui gente, que eu ainda não desembrunhei. Olha, comprei hoje, eu passei de frente nessa loja e eu vi essa xícara e eu fiquei apaixonadinha. Gente, como é que eu tiro isso daqui? Nossa, a mão sempre olhou tão bem de quebrar, apesar que eu tenho uma facilidade de quebrar as coisas. Olha só gente, que linda, olha que coisa mais linda. Vou precisar para vocês verem. Ela é de... não é louça, é porcelana. Ai, não sei que material, só sei que é um material muito fino. Aqui o preço dela. Eu vou fazer dela R$ 65,00. Ela é muito linda. Tem um siliconinho aqui, olha, para não riscar o prato. E o bom é que nessa loja, ela traz produtos exclusivos, então não tem repetidas. E ela é toda trabalhadinha, que vocês podem ver, olha. Agora é o seguinte, eu faço um furinho aqui, olha, que é para a água sair, né? Agora eu vou pegar esse vasinho e vou tirar essa mudinha daqui. Eu vou colocar nesse daqui. Esse é o manjericão roxo. Eu plantei uma mudinha do manjericão roxo. E esse é o manjericão normal. E esse daqui, o roxo, ele é um pouquinho mais forte, o cheiro dele, o sabor. Vou pegar essa xícara. Essa plantinha aqui, eu vou passar nessa xícara aqui dentro. E ali está meu manjericão. Ele vai ficar aqui. Depois eu vou colocar umas pedrinhas sobre essa terra, para ficar mais bonitinho. O manjericão é excelente, antibacteriano. Auxilia ainda na saúde do coração, muito bom para o coração. Ele pode ser usado para melhorar a circulação sanguínea. Também prevenindo o envelhecimento. Ah, então vamos comer muito mesmo o manjericão. O manjericão pode ser usado como tempero, também chá. Também gosto de colocar o manjericão na limonada. Espero que vocês gostaram. E use bastante o manjericão. E até o próximo vídeo, com novas novidades. Beijos.